Se você acha que já viu de tudo, então prepare-se para o que você vai ver e ouvir a partir de agora. Prepare-se, porque eles vêm aí. True Love do Forró. Um amor verdadeiro. Eu amei te ver, eu amei te ver, eu amei te ver. Quase ninguém vê. Quanto mais o tempo passa, mais aumenta a graça em te viver. E sai sem eu dizer. Tem mais do que eu te mostro, não me escondo o quanto gosto de você. O coração dispara, tropeça quase para, me encaixo no teu cheiro e ali me deixo inteiro. Eu amei te ver, eu amei te ver, eu amei te ver. Eu amei te ver, eu amei te ver. Pra falar de amor. True Love. True Love do Forró. Ah, quase ninguém vê. Quanto mais aumenta a graça, mais o tempo passa por você. O coração dispara, tropeça quase para, me encosto em você. E sai sem eu dizer. E sai sem eu dizer. O tanto que eu gosto, me desmancho quando encosto em você. O coração dispara, tropeça quase para Nunca acho o teu cheiro e ali me deixo inteiro Eu amei te ver, eu amei te ver, eu amei te ver Eu amei te ver, eu amei te ver, eu amei te ver O coração dispara, tropeça quase para Um laço no teu beijo, abraça o teu desejo A mão ampara a calma, encosta lá na alma E o corpo vai sem medo, desgasca o teu segredo Da boca sai, não para, é o coração que fala O laço é cedeiro, metades por inteiro Não vou voltar tão cedo, mas vou voltar Porque eu amei te ver, eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver, eu amei te ver Eu amei te ver Oh, paixão! Truilove do forró Estou aqui jogando fora Ela não quer mais me ver Facilei e pisei na bola E ela me deu fora Estou perdido sem você Quem me amava de verdade Se cansou e bateu asas Já tem alguém que lhe adora Enquanto eu busquei lá fora O que eu já tinha em casa De tanta saudade dela Eu chorando liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu E sorrindo me respondeu Aceita que dói menos De tanta saudade dela Eu chorando liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu E sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Truilove do forró Tenho tanta liberdade Mas outro amor pra mim não serve É como diz o ditado É como diz o ditado Em estar do nosso lado Só tem valor Depois que perde De tanta saudade dela De tanta saudade dela Eu chorando liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu Insisti, ela atendeu E sorrindo me respondeu E sorrindo me respondeu Aceita que dói menos De tanta saudade dela Eu chorando liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu E sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Aceita que dói menos Aceita que dói menos Oh, paixão! Coração despedaçando A tristeza no olhar É uma dor que nunca passa Dá vontade de chorar A tristeza no meu peito É mais forte que o ar Vou ficando quase louco Ah meu Deus, mas que sufoco Não consigo controlar Pois não quer fugir de mim Essa dor do abandono Tá difícil de esquecer Se eu já tantoei teu nome Enquanto isso eu vou beber Pra esquecer do meu passado Pois eu não posso saber Que outro dorme do teu lado Coração despedaçado A tristeza no olhar É uma dor que nunca passa Dá vontade de chorar A tristeza no meu peito É mais forte que o ar Tô ficando quase louco Ah meu Deus, mas que sufoco Não consigo controlar Pois não quer fugir de mim Pois não quer fugir de mim Enquanto isso eu vou beber A esquecer do meu passado A esquecer do meu passado Pois eu não posso saber Que outro dorme do teu lado Que outro dorme do teu lado Que outro dorme do teu lado É pra falar de amor Eu trocaria o meu certo Se o errado fosse ficar com você Tijo eu não ligaria Com o que os outros iam dizer Eu trocaria todos os milhões Um monte de carros e até mansões E ao seu lado viveria O importante é estar com você Me diz que não sofreria Um rei sem rainha Sem graça sou eu Sem você na minha vida Você é a bebida Que mata minha sede Tô louco pra te ter Entre quatro paredes E aí? Vai ser só eu e você Nem precisa saber Só basta a gente querer Aí vai ser só eu e você Só eu e você Ninguém precisa saber Só basta a gente querer Aí vai ser só eu e você Só eu e você Me diz que não sofreria Um rei sem rainha Sem graça sou eu Sem você na minha vida Você é a bebida Você é a bebida Que mata minha sede Tô louco pra te ter Entre quatro paredes E aí? Vai ser só eu e você Ninguém precisa saber Só basta a gente querer Só basta a gente querer Aí vai ser só eu e você Só eu e você Ninguém precisa saber Só basta a gente querer Só basta a gente querer Aí vai ser só eu e você Só eu e você Tô louco pra te ter TROIGLOVE DO FORROR Eu preciso dar um bem, desse jeito eu não aguento Só pensando em você Olha só como eu estou acabando por amor por você Você sabe muito bem, nunca tive um outro alguém Meu corpo conhece só você Fala que não é verdade, fala que foi tudo em vão Arrebenta-te uma vez com o meu pobre coração Eu vou sair da sua vida de qualquer jeito Cansei de viver esperando você decidir Meu bem, eu te amo, eu te quero Mas você não vê Que eu queria você Só pra mim É pra se apaixonar Você sabe muito bem, nunca tive um outro alguém Meu corpo conhece só você Só você Fala que não é verdade, fala que foi tudo em vão Arrebenta-te uma vez com o meu pobre coração Eu vou sair da sua vida de qualquer jeito Cansei de viver esperando você Cansei de viver esperando você decidir Meu bem, eu te amo, eu te quero Mas você não vê Mas você não vê E eu queria você Só pra mim Eu vou sair da sua vida de qualquer jeito Cansei de viver esperando você Cansei de viver esperando você decidir Meu bem, eu te amo, eu te quero Mas você não vê Mas você não vê E eu queria você Só pra mim Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Não fica me culpando pra tentar me confundir O que se passou entre nós Ficou no passado, tá? Tá vendo que agora eu tenho alguém Tenta ficar bem E estava claro que esse nosso lance Era passageiro Para de se fazer de vítima Dizendo que eu te maguei Mas enxuguei Mas enxugue as suas lágrimas Porque eu nunca menti Que eu tenho meu amor Eu não vou deixar Eu não vou deixar Sempre soube que O plano entre nós Era só uma condição E era proibido amar ou falar de paixão O plano entre nós Era uma noite e nada mais Agora não vem Agora não venha me dizer Que eu te usei Não, não Não te enganei Não te enganei Não te enganei Você vai sonhar Para de se fazer de vítima Dizendo que eu te maguei Mas enxugue as suas lágrimas Porque eu nunca menti Que eu tenho meu amor Eu não vou deixar Sempre soube que O plano entre nós Era só uma condição Que era proibido amar ou falar de paixão O plano entre nós Era uma noite e nada mais Agora não vem Agora não venha me dizer Que eu te usei Não, não É que depois Do prazer Só resta a culpa Eu tô cansado De falar Amor, desculpa Eu quero ser Um homem que saiba Dar amor Ela merece ter Um amor O plano entre nós Era só uma condição Que era proibido amar ou falar de paixão O plano entre nós Era uma noite e nada mais Agora não vem a mim dizer Que eu te usei Não, não Não te enganei Não te enganei Não te enganei Não te enganei Lábios com sabor De hortelã Olhos cor de céu Pele de maçã O corpo de mulher Se descobriu Vive uma ilusão Que ainda não sentiu Oh, oh, oh O primeiro amor chegou Uma nova luz brilhou Ela se encontrou Nesse sonho meu Oh, oh, oh Tímida Um beijo tímido ao luar Mágica A simples mágica de amar Se desfiu da fantasia Se vestiu de amor Oh, 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 oh Tímida Um beijo tímido ao luar Mágica A simples mágica de amar Se desfiu da fantasia Se vestiu do sonho desse amor Trulove do forró Lábios com sabor Na cor de hortelã Ó, oh, oh, oh Olhos cor de céu Um beijo tímido ao luar Um beijo tímido ao luar Mágica Mágica A simples mágica de amar Se desfiu da fantasia Se vestiu de amor Oh, oh, oh Tímida Um beijo tímido ao luar Mágica A simples mágica de amar Se desfiu da fantasia Se vestiu do sonho desse amor Oh, oh, oh Oh, oh Trui Love do Forró Trui Love Ela tem um jeito de andar, sopra o vento, sopra o vento O cabelo esconde o seu olhar, sopra o vento, sopra o vento Eu me lembro da primeira vez, eu sempre vou lembrar Vinha contra o vento na beira do mar Ela vive só de alô e olá, sopra o vento, sopra o vento Chama o sol e dança ao luar, sopra o vento, sopra o vento Ela sempre jura que talvez um dia vai voltar Com seu movimento lento de chegar Trui Love do Forró Fez uma canção só pra lembrar Sopra o vento, sopra o vento Tudo que eu quero está no ar Sopra o vento, sopra o vento Tenho um segredo e vou dizer que ela sabe amar Assim como o vento sabe inventar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Um tinguilinguiling na batida do amor Se você quiser um beijo pode me chamar que eu dou Um tinguilinguiling na batida do amor Se você quiser um beijo pode me chamar que eu dou Eu tô sofrido, tô cansado, tô picando, admirado E toda vez que eu vejo ela, sempre fico admirado Ela é linda e ela é bela e eu sou eu e ela é ela E toda vez que eu vejo ela, eu sempre fico naquela Um tinguilinguiling na batida do amor Se você me der um beijo pode me chamar que eu vou Um tinguilinguiling na batida do amor Se você quiser um beijo, pode me chamar que eu dou Tinguilingiling na batida do amor Se você me der um beijo, pode me chamar que eu vou Tinguilingiling na batida do amor Se você quiser um beijo, pode me chamar que eu dou True Love Tinguilingiling na batida do amor Se você me der um beijo, pode me chamar que eu vou Um ting-ling-ling na batida do amor Se você me der um beijo pode me chamar que eu vou Um ting-ling-ling na batida do amor Se você quiser um beijo pode me chamar que eu dou Um ting-ling-ling na batida do amor Se você quiser um beijo pode me chamar que eu dou Eu tô fofinho, tô cansado, tô pequeno, admirado E toda vez que eu vejo ela, sempre fico admirado Ela é linda e ela é bela E eu sou eu e ela é ela E toda vez que eu vejo ela, eu sempre fico naquela Tinguilingiling na batida do amor Se você me der um beijo pode me chamar que eu vou Tinguilingiling na batida do amor Se você me der um beijo pode me chamar que eu vou Eu encontrei você aqui Desde aquela noite eu nunca mais me entendi Você levou meu coração e levou meu olhar Eu sigo cego e infeliz querendo te encontrar Pra confessar, te convencer Te confessar, eu quero só você Não esqueci teu nome, teu rosto, tua voz Outro dia eu te vi numa tarde tão veloz Você passou no círculo lá pela praia do Meblom Corri atrás, tarde demais, perdi a condição De conversar, te convencer Pra confessar que eu quero só você Sei que isso não tem importância Pra você não faz sentido Mas a noite aumenta a distância Me perdi, me perdi no teu caminho Me perdi no teu caminho Me encontrei falando sozinho Fico sempre sem destino pra te encontrar Pra confessar, pra confessar Que eu quero só você Pra confessar, te convencer Pra confessar que eu quero só você Eu quero só você Trulho e louco e louco e louco e louco Outro amor Um amor Passei a vida inteira sempre imaginando Num amor tão grande assim Como pode um dia eu não acreditar Que um amor nascesse em mim E vejo nos teus olhos o amor brilhando O coração sentindo a falta de alguém Aí me desespero, meu amor te quero Estou apaixonado, louco pra te ter True love, true love, true love Amor verdadeiro, só penso em você True love, true love, true love Amor verdadeiro, só penso em você Música nossa True love Passei a vida inteira sempre a imaginar Num amor tão grande assim Como pode um dia eu não acreditar Que um amor nascesse em mim E vejo nos teus olhos o amor brilhando O coração sentindo a falta de alguém Aí me desespero, meu amor te quero Estou apaixonado, louco pra te ter True love, true love Amor verdadeiro, só penso em você True love, true love, true love Amor verdadeiro, só penso em você True love, true love, true love Amor verdadeiro, só penso em você True love, true love, true love Amor verdadeiro, só penso em você True love, true love, true love Amor verdadeiro, só penso em você True love, true love, true love, true love, true love, true love True love, true love, true love, true love Vivo no telefone a te ligar Só pra falar que eu ainda te amo Não sei o que foi que eu fiz com você Pra me deixar sem dizer adeus Pelo menos me dê outra chance O nosso lance não pode acabar assim Deixa ao menos eu te provar Que sou outro homem E nunca mais vou errar E nunca mais vou errar Uh, 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 uh Deixa ao menos eu te provar Que sou outro homem e nunca mais vou errar Pelo menos eu dê outra chance Nosso lance não pode acabar assim Deixa ao menos eu te provar Que sou outro homem e nunca mais vou errar E nunca mais vou errar Mulher E nunca mais vou errar E nunca mais vou errar